Nos últimos anos, a Polícia Federal vem trabalhando numa busca ininterrupta no combate ao crime de notas falsas no estado de Pernambuco. A falsificação de notas é um crime previsto no artigo 289 do Código Penal Brasileiro. No ano de 2020, totalizando, seis apreensões foram feitas. Já no ano de 2021, o índice de apreensões de notas falsas subiu para 15. No ano de 2022, até o momento, cerca de quatro apreensões foram feitas. A última aconteceu em Itaíba, no último dia 10 de fevereiro, por volta das 9 horas, de um suspeito de 23 anos, natural e residente em Itaíba, através de uma parceria dos Correios com a Polícia Federal. As informações deram conta de que havia um objeto postal suspeito, cujo destinatário haveria de retirar na agência dos Correios de Itaíba. De posse dessas informações, os policiais federais se dirigiram até a agência com o objetivo de aguardar, abordar e averiguar a veracidade das informações a respeito da postagem. O suspeito, ao retirar o objeto postal da agência de Itaíba, foi imediatamente abordado pelos federais, onde foi encontrado dentro de um objeto metálico 10 notas de R$ 100, cujo valor totalizou a quantia de R$ 1.000. O suspeito ainda usou uma identidade falsa, com a sua foto sobreposta à do destinatário, para retirar a encomenda em nome de terceiro. Ao ser preso, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Caruaru, onde acabou sendo autuado pelo crime de possuir nota falsa e falsificação de documento público. E, caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 3 até 18 anos de reclusão. O preso já passou por audiência de custódia e foi liberado mediante pagamento de fiança no valor de um salário mínimo e responderá ao processo em liberdade. Em seu interrogatório, ele revelou que o objeto foi postado em Santa Luzia, Minas Gerais, no dia 31 de janeiro, com o destino para Itaíba, mas não deu detalhes de quem enviou as notas. Em 2022, a PF já realizou quatro casos de notas falsas. Apreendeu R$ 3.500,00 com cinco pessoas presas. Nesses casos, notas falsas são comercializadas e vendidas através do WhatsApp, Facebook e outros aplicativos de mensagens. As notas fakes são enviadas através da agência dos Correios ou até mesmo via SEDEX. A Polícia Federal alerta e dá dicas para evitar o repasse de notas falsas. Geralmente, essas notas são passadas em locais de grande concentração de pessoas, como feiras, lojas, supermercados, comércio ambulante. E muitas vezes, a pressa do comerciante para atender o maior número de clientes faz com que ele não tome o devido cuidado em estar verificando se a nota que está recebendo é falsa ou verdadeira. Segunda dica de segurança, verifique as numerações das notas. Ao receber duas ou três notas de igual valor, verifique se as numerações não são iguais. Os falsários não costumam fazer notas falsas com numeração diferente. Terceira dica de segurança, observe a textura da nota. As notas falsas tendem a ser lisas, enquanto as notas verdadeiras são ásperas ao passar o dedo sobre elas. Quarta dica de segurança, observe a impressão da nota. Nas cédulas legítimas, as cores são firmes e fortes. As notas falsas têm cores com pouca nitidez. Última dica de segurança, baixe o app grátis Dinheiro Brasileiro no seu smartphone. O aplicativo que foi desenvolvido pelo Banco Central, ele não analisa a autenticidade de cédulas. Apenas ajuda a identificar e conhecer e onde se encontra os itens de segurança. Tais como fio de segurança, quebra-cabeça, micro impressões, marca d'água, número escondido e que muda de cor, alto relevo e também os elementos florescentes. Então, tomando cuidado e seguindo essas orientações, dificilmente as pessoas serão vítimas e serão enganadas por esses falsários. Segundo o Banco Central, quando o cidadão recebe uma nota falsa, existem procedimentos a ser feito. Se o cidadão recebeu de uma agência bancária, consulte o gerente da agência e solicite a substituição da nota. Mas se recebeu de um comércio, alerte o dono e envie a nota para uma agência bancária. Na ocasião...